Música 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 me adverta it one on a frente na adani argument obc sia obc mentia obc tite embrano item obc tite embrano en termo anti-tite angasano a babay controversial and a social media blogger via a post to us at it's your anayin tia pa nasa unia dati every comment na bebe esi yebe tia bebe esu esi yebe tia enti amma tite adiushin angasano aya deni adi amma edipo binom mekosuma kaya wose video woy mesi na wose agobay she now go fobi enyebi ashe evite nde jewon sempi eka tira mo he wutye mi se woye church of christ ni mpua other for wwo en sempi e siya enne enne adiushin angasano se das yon pasta qualified to collect tight aso wo sofo o qualifay so o de tight anna se tight e kem anna enke mounon enye nisima ba se eke mou o se eke mou o me enne 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 famme hon enne adiushin angasano enne se ou safatia antion camera ako low te blue off how so sanghaba ni palow au qualifay say or de tight anna ene una sana una KPK ene una memna oh acan now i thought of guys mia and now one should be sia entos Price nausea fa pre pen in a preservable didnlé et матери y je tight adующia dey wha blui bullah as embeda aibe terma i isi a adicionar a sovopi e na teite mou bata ndede ameno ou ebe nusyon e e e bit different na oube vose e ebe na adusyon mou a ebe na teite mou a ebe na teite mou sovono a wati a sorinon ou qualifai sou a ditaiti ana ou sovfo a dinasare a ouka tira nkwa fose ma aumon nye pepe e o taiti tira nkwa fose a dinasare a sou a qualifai sou a ditaiti ana nye nkwa fose fwa yabu omu somu ya ke siye ewa ganasai ene ewe asafo nengi na wunimamu di bubo omu di omu yabu omu yabu omu kwalifai sou a mou ditaiti ana ebe se taiti nasa asafo fone energi an Подio kwa ammanu sertia kenakuri e membe este ajande tira taiti no edema a fa o fu fyi emore t above i vo en wealthy ajande Steven Stewart Timur together sovamos 할게요 misyou a utiriko t RNR1 se wut yabu przekonza a tatio setewiko ان screaming dei anmeni selif softwa noor jetaiti no okwalifai sou a bete taiti no ana mientiki enke yintesa me enfante é o site of Christ especially preachers se vou te mô e preacher anasau e obiá, ou nid jennyam e káhóa, tiki li é e ya, e tá a tref se tí a ti mô e te renko o fô na e kane clé, e de ti o mo sê tí a ti embrano e tí a ti embrano tí a ti embrano, ou náme o afán ma e Christ o fô ou náme e de mbrano e de mô e isra fô e anasau e a kisofô e a nyan isra fô e ti tí a te mbrano, e náme e de a Church of Christ se ye, ti tí tí a e a, e a mén po é tí a e dí a so, e de a tí a te mbrano, e te a devô tí eni yu e nú tí a mô sê ene, no mátá o Church of Christ náa ou e, e nú píta ou e anu tí, e mi kén yi e e bí sê, e se wé a mén tí, e mi kén yi e o bí kén yi e chí, e o bí kén yi e a fô fô, a mô a tí a tí a mén tí, e a mô a bába dí a tí a tí a mén tí a e a mpá, tí a tí a mbrano, e kem tí a tí a mbrano, e kem e nú tí a mén tí a mén tí a Outro Comenta Emiras Emira Emira Ag Piet Emira 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 Estou Emira Emira Em shirt Eu me engano, que eu embojo. Eu embojo. Eu noya eu embojo. Ele não está dizendo. Eu não vou falar. Mas porque de principle de Deus. E ela me engança de Deus. Eu não sou o preuque. 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 Isso está na ichora. Eu não sou o preuque. Eu sou o preuque. se SSSBe Ol ex curated cursando SMF parenting magnziehen employer e nem o cancer somnconomia o toicar article NEC o beca de Blockhouno e удивa 0 can EL NEC B o no on to your tites porque o the law treeattice I could of the principal no entende a foot for no a dada members no abdannny ad any any e um mundo imbe, se me embasem que eu estou a tita no, Se me embasem que eu estou a tita no, Se eu não estou a iluso a torre para você, eu estou a tita no, as eu estou a tsita é um renato, eu estou a tita no. Então como eu estou a tita no, eu estou a tita no, Então como você está a tomar 이런 coisa, as eu estou a tita em renato no, mas os principais de aça no tem, porque eu estou a formar a diça no, então o titan é Buzzão noativo, é a tita no, been a tita no based on the principle of tita, como eu estou a tita no, eu estou a tita no, eu estou a tita no, 3 4 5 5 5 5 6 7 7 7 15 20 20 21 20 21 21 21 22 22 22 23 O que é isso aí? O que é o que é o que é? o que não têm pela nossa lana do tipo. Mas, o��ço é baseada na princípula. E daí teenta ficar lá no rita. Muitemak assim goど na所 camera só. Mas o Guayama diz onde? É uma olhada de forma stressful. Mas o vím recovery nósло queittamos na princípula. Mas o Maui diz assim que é o jeito que no c Caroline se pôno, ah, vô kita no. Entroube tia ene, traduzia no. Me sei, me non o ee, diska se, does your pastor qualify to college tight? Asso o sofo, o qualify se o de tight anan. E vise, adina sari, e se, this year yi, my church members e nye stingi with their title. Na, yadimu ee, adina mou ye, adafo, biyawasumi ye, e vise adu showi, e e hai kakra. E mordi kakra. Se, woy biyawasumi ye, anti sanse mou yase, entente mwa, ubekechi, enti biyawasumi ye, ne ni mou sunya sa adi we. Tight anan nyan kwan de bae no, e enu kwe, unyame, onyena di akwa. Unyame seda, e de tight ane bae, for a purpose. Tight ane bae yenisou. Na, e ye mkwo fobi, e diya, te diyo. E yaya, yata aki ase, tight, e yasso fobi diya. Sa asamne fi deko, ubiya katila wa, katya ni se, enye ni kweida. Including, yankata, church of Christ, fono. E, pretty, fopi, sanye chile. Se, bae, we mu tight ane, na, e yasso fobi diya, enye ni kweida. E, e das neva true. E, 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 yasso fobi, netzi anse, yia. Na, e, 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 mim du george me a anita de a amy pensa me dealing with have a homo any other day my crafty a deal with doctrines are wendo é for a different level cry from already do so they win them you win him da da but they will help for a different level 7 and therefore church of christ for young guys ask them like can se babble mutat no na ya problem one dia na a little for a problem quale E aí, eu falo, E aí 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 E aí